O Pernambuco é hora das bruncas policiais, está chegando o homem do Rora 9, Fredson Paiva, com todas as informações, aqui na área da Nona CIPM, é você Fredson! Bom dia! Bom dia Roberto Gonçalves, bom dia ouvintes da Rádio Horária FM 90,3, Sararipina, Pernambuco, é do grupo Valdeir Batista, 33 anos no ar, estamos entrando agora na primeira edição do Rota 903 da Ronda Policial, nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 13 de março de 2024, no oferecimento de Leandro Móveis Eletros, as lojas Leandro Móveis Eletros estão com um grande show de preços baixos, são móveis e assim chegados com preços jamais vistos, confira, sofá centrágio de R$ 1.699 por apenas R$ 999 a vista, sofá de dois e três lugares, com preços jamais vistos no mercado, roupeiros a partir de R$ 499, cozinha de aço com até 30% de desconto, é uma loucura de preços baixos, das lojas Leandro Móveis Eletros, aqui você tem mais facilidades, Matriz Marmolândia, filiais Caldeirão Grande e fronteiras no Piauí. Olha o Roberto Gonçalves, algumas ocorrências registradas nas últimas horas na área da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, aqui da cidade de Arripina, que cobre também Trintade e Ipubi. Olha, aqui em Arripina teve o furto de um equipamento de uma borracharia no Distrito do Moraes, e durante investigações a polícia conseguiu prender dois indivíduos lá no estado do Ceará, eles residentes lá no Distrito do Moraes, suspeitos de praticar este furto, este material com a chave parafusadeira pneumática, furtado de uma borracharia, na data do dia 7, no dia 7 de março, foi recuperada e os dois indivíduos foram identificados, inclusive um foi recolhido, um foi contra a lavra do TCO e um inquérito policial instaurado na delegacia. Se os detalhes a gente traz logo mais ao meio-dia, teve também um caso de morte natural no município de Ipubi, foi lá na rua Manuel Martins, no centro da cidade, e também nas últimas horas aqui em Arripina, teve pessoas detidas por posse e uso de entorpecentes. O menor foi flagrado com drogas na rua Deodato Pereira Santiago, no centro da cidade. O menor de 16 anos de idade foi conduzido para a delegacia de polícia. Já na área da polícia civil, teve também operações e investigações que resultaram na localização de dois aparelhos celulares que haviam sido furtados ou roubados ou extraviados. Inclusive lá no município de Ipubi, um celular que havia sido furtado lá em Ipubi, foi localizado por policiais civis lá da delegacia de Ipubi, coordenados pela delegada seccional doutora Cátia Ramonis e também pelo delegado de Ipubi, do Dr. Cleide Moraes, durante as investigações, o celular foi rastreado lá na cidade de Fortaleza, no bairro Panamericano, lá na Avenida Minas Gerais, na altura do número 776. E a pessoa também que estava com o celular foi identificada e o celular foi apreendido. Esse celular foi furtado em Uricuri. É um trabalho do setor de investigação e análise a crimes patrimoniais celulares roubados, furtados e extraviados da 24ª Desec de Araripina, em conjunto com as outras demais delegacias. Ainda na segunda-feira, um outro aparelho celular foi rastreado e recuperado aqui no município de Araripina. Os detalhes de todas essas ocorrências a gente traz logo mais ao meio-dia, na segunda edição do Rota. E essas primeiras informações no oferecimento de Leandro Móveis Eletros. Continuam as promoções. Ventilatores de 30 centímetros e 179 por apenas 139 reais à vista. Santuixeira, Prancha Taife, Batedeira, Fel de Passar. Tudo com descontos que só Leandro Móveis Eletros pode te oferecer. Lojas Imaculante e Matriz, filiais Calderão Grande e Fronteiras no Piauí. Direto do Departamento de Rádio e Jornalismo da Naria FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia! Bom dia, Fredson! Obrigado! 9h06. Hoje passamos aqui um pouquinho do horário, também três entrevistas importantes. Mas o Gatão, nosso gerente de programação, ele entende e dá o ok sempre. Obrigado aí, que lima que vem, chegando com o Super Manhã. Muita música e entretenimento para você. E o Araripino, gente, volta, se Deus quiser, e ele quer que ele é bom. Nessa quinta-feira, às sete da manhã, em ponto. Bom dia! Uma ótima quarta para todo mundo. A palavra certa, o respeito a quem nos ouve. Araripina Urgente. Aqui, na Arari FM.